Amiga, você é muito sortuda, você está saindo com o líder da aldeia ninja Ele não resistiu ao meu charme Quando é que ele vai se encontrar com você? Eu não sei, ele me disse que ia fazer uma surpresa Surpresa? Alguém anotou a placa do caminhão? Amor, é você? Sei não amiga, mas acho que você que deveria assumir o posto de líder da aldeia ninja